A cada 30 reais em compras de produtos infantis de seus personagens favoritos em Riachuelo, você escolhe um destes brindes exclusivos. Então é disso que criança gosta? É, mas aqui ninguém é criança. A gente só finge pra ganhar presente. Dia das Crianças na Riachuelo faz toda a diferença. O cão covarde. A mim é Samurai de aqui. A cada 30 reais em compras de produtos infantis de seus personagens favoritos em Riachuelo, você escolhe um destes brindes exclusivos. Então é disso que criança gosta? É, mas aqui ninguém é criança. A gente só finge pra ganhar presente. Dia das Crianças na Riachuelo faz toda a diferença.